Coronhada, durante um assalto ontem à tarde, fala com exclusividade ao Cidade Alerta. Ele passou momentos de terror nas mãos dos bandidos, foi agredido, foi ameaçado. E sabe o que mais? Ele não sabe se vai ter condições de continuar com as portas abertas, né, Lúcio? E por questões financeiras também, claro, mas principalmente psicológicas. Imagina só, você comerciante, cidadão do bem, trabalhador, passar por uma situação como essa. Você ser chutado como um cachorro, ser humilhado dessa forma. O trauma vai impedir esse cidadão, duvido que ele vai abrir as portas de novo. Pelo menos vai ficar um tempo sem conseguir trabalhar, né, Lúcio? Sim, Lúcio, a polícia precisa pegar esses trens, precisa parar esses homens que, de acordo com as investigações, de acordo com o proprietário da outra loja da semana passada, são os mesmos homens. Ontem, na hora que mostramos aqui no Cidade, a primeira vez, nós estávamos em Campina Grande do Sul ontem à noite, mostramos a primeira reportagem, ele logo ligou para mim e disse, são os mesmos, reconheceu, inclusive falou de particularidades de uma cicatriz que um deles teria na região da cabeça. Só para você ter uma ideia, a polícia está trabalhando e a gente quer mostrar esses três atrás das grades. Mas antes deles irem para a cadeia, fizeram mais uma vítima. Hoje tem mais detalhes, imagens, áudios surpreendentes, nós não mostramos no Cidade, por isso que fomos atrás de mais novidades sobre este caso e vamos acompanhar tudo a partir de agora. Roda! O primeiro ataque a lojas e celulares em Campina Grande do Sul, na região de Curitiba, foi na madrugada de 18 de maio. O suspeito tenta arrombar a porta. O alarme toca. E o bandido vai embora. Duas semanas depois, os ladrões voltaram e, desta vez, foram mais audaciosos. Entraram pelos fundos, pela caixa d'água e, lá no teto, eles conseguiram cortar aquela telha lá do canto. Pegaram uma escada que estava na obra ao lado e colocaram ela até esta primeira parte alta do comércio. Depois, trouxeram a escada aqui no canto e desceram na loja e circularam durante toda a madrugada e levaram vários produtos do comércio. Essas imagens mostram o criminoso com um capuz na cabeça. Para se orientar no escuro, segura uma lanterna na boca. Depois de encher a mochila, sai tranquilamente, carregando vários aparelhos de celulares e até computadores. O prejuízo passou de R$ 70 mil. No dia seguinte, o dono encontrou a loja assim, toda revirada. Ele reforçou a segurança. Instalou novas câmeras que flagraram detalhes da última ação que ocorreu nesta quarta-feira. Passava do meio-dia, quando o proprietário conversa com o cliente que comprava dois celulares. Do lado de fora, o primeiro suspeito, que está com jaqueta preta, se aproxima. Ele tenta esconder o rosto e, antes de entrar, coloca uma máscara. Um outro homem de moletom azul se aproxima. O terceiro, que vai dar cobertura, também chega na porta. Enquanto isso, lá dentro, o assaltante aparece com uma arma na mão. Primeiro, imobiliza o cliente. Pega o rapaz pelo braço. O dono, que está atrás do balcão, se aproxima do homem que está armado. É nessa hora que ele é agredido com coronhadas na cabeça. O rapaz cai. Os bandidos correm. Um deles vai até o caixa e pega o dinheiro. O dono da loja corre para o lado de fora. Na fuga, um dos bandidos alcança o rapaz e chuta a cabeça do jovem, que por alguns segundos fica desacordado no chão. Note que os três conseguem fugir. E correm em ruas diferentes. Populares amparam o trabalhador, que ainda está caído. Eu levei uma colinhada bem aqui em cima. Daí, após isso, eu não lembro mais de nada a princípio. Eu só queria sair daqui para deixar os bandidos aí e sair correndo. Daí, quando eu estava saindo correndo, eu levei um chute no pé ali. Foi puxado e levei um chute na cabeça, na verdade. Foi um reflexo teu de sair correndo depois da ação deles aqui dentro? É, eu vi uma oportunidade de sair. Quando eu vi uma oportunidade de sair daqui, eu saí correndo. Daí, com isso, eles me puxaram, tentaram voltar aqui na loja. Daí, quando eu caí no chão, eles me deram um chute bem na minha cabeça e eu acabei desmaiando. Matheus abriu o comércio para falar com a nossa equipe. Está contabilizando os prejuízos da última ação. E ainda nem sabe se vai ter forças para recomeçar. O fato de a gente ver o cara armado é uma situação bem ruim para nós, né? Então, todo dia trabalhando aí, todos os dias aí, ajudando as pessoas, vendendo bastante. Aí, vem uma pessoa querendo roubar o que é nosso. E isso é uma situação bem chata, né? Daí, fica com essa insegurança agora de abrir nossa loja. Na semana passada, três ladrões assaltaram esta outra loja de celulares do bairro Alto, em Curitiba. Observe que o modus operante dos roubos é praticamente o mesmo. Dois entram e um fica na porta. Eles agem com extrema violência. Perceba o momento em que um dos suspeitos aponta o revólver em direção à mulher do comerciante. Depois, obriga todos a deitarem no chão. Eles queriam dinheiro e mais aparelhos. Para intimidar o proprietário, o bandido aponta a arma em direção ao carrinho, onde estava o filho do casal de sete meses. A polícia investiga se os ladrões que agiram na loja em Curitiba são os mesmos que roubaram o comércio em Campina Grande do Sul. Nestas duas fotos dos dois roubos, dá para notar a semelhança entre os criminosos. Uma semana depois do trauma, o empresário da capital disse à nossa equipe que para proteger a família, vai mudar de cidade. Nossa loja, infelizmente, vai ter que fechar. Não tem outra solução agora para a gente reabrir. E, inclusive, estamos fora de Curitiba, em outro estado, buscando com familiares uma cidade para a gente se mudar, para a gente ir embora de Curitiba. Porque o medo que a gente está é muito grande de ficar em Curitiba com essa insegurança que a gente tem aí. Então, não sei, a polícia precisa parar esses bandidos. Estão fazendo uma vítima por semana. Estão ferindo esses trabalhadores sem dó e piedade. Eles agem. Como o caso de ontem, em Campina Grande do Sul, esse rapaz está com vários ferramentos na boca, na perna, na região da cabeça, do rosto. Agora, esse outro empresário que falou por último aqui no Cidade do crime ocorrido na semana passada, este aí não tem nem condições de trabalhar. Ele está indo embora, de medo que os bandidos voltem. Imagina a situação. Mas eu tenho certeza, viu, Lucia, que logo, logo, a polícia coloca a mão nesses suspeitos aí. Agora, congela essa imagem na tela aí. É o mesmo. É o mesmo. Sim. Não tem dúvida. É muito parecido. Se não for, é uma coincidência enorme. Tudo indica que seja a mesma quadrilha especializada nesse tipo de ação, no roubo de lojas de eletrônicos, de lojas de celulares. E agem com extrema violência, como você viu aí nessas imagens exclusivas aqui do Cidade Alerta. Atingem o comerciante com coronhadas, com chute na cabeça. Olha aí, a covardia. Como é que está a cabeça desse cidadão? Esse comerciante, a princípio, ele abriu no dia seguinte as portas. Já o outro, não. O outro abandonou a capital paranaense. Ele não consegue, até porque ele teve um bebê, um filho de sete meses, ameaçado por esses criminosos. Ele foi embora daqui. Foi embora daqui. Então, sim, é preciso frear essa onda de assaltos, de roubos violentos. Uma influenciadora... Uma influenciadora...